O centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 começa oficialmente amanhã. Mas já tem programação rolando aí, né? Tanto na internet, quanto nos teatros, que fizeram parte da história dos modernistas. E a brasilidade é o destaque desse movimento, como conta agora a Elaine Bast. Qual a identidade da arte brasileira? Qual a nossa identidade? Tupi ou não tupi? Pataxó, Xavante e Cariri e Yanomami, Carajá e Guarani. No matriarcado de Pindorama, só a antropofagia nos une. Nessa terra de festa e carnaval, fome, racismo e falta de consciência social. Na contagem regressiva para a Semana de Arte Moderna, artistas convidados pelo programa Agenda Tarsila fizeram uma versão própria do Manifesto de 22. Para mim foi uma honra iniciar os trabalhos desse projeto da Agenda Tarsila, homenageando os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22, com a minha versão do Manifesto Antropófago, usando as minhas palavras, a minha poética, a minha arte, como uma mulher com raízes quilombolas. Os vídeos estão na rede social e no site do projeto na internet. E dá para assistir pelo celular. Tudo isso para reforçar a importância do modernismo para a arte de hoje. Para a Ana, o modernismo vive em todo tipo de cultura. Para mim, o que é moderno é o que é acessível, é o que o povo tem acesso também. A gente fala muito de cultura e acha que a cultura que a gente não gosta não é cultura, né? E tudo é cultura, a cultura do pobre, a cultura do que tem mais acesso. E eu acho que isso é o que tem de mais moderno nos dias de hoje. Que delícia essa comemoração do centenário. A programação completa do municipal você encontra na... E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL